Suplementação luminosa, você já ouviu falar? Além de promover um espetáculo na lavoura durante a noite, a iluminação artificial feita por meio de LEDs, ela contribui para complementar o processo de fotossíntese das plantas depois que o sol já foi embora. A tecnologia foi descoberta pelo Gustavo Grossi, que é agricultor com MBA em gestão internacional e meio ambiente. E é com ele que a gente fala agora ao vivo, né? Bom, Gustavo, começo te perguntando, essa tecnologia aí feita por meio de pivôs que inclui a utilização e a vazão da água do solo, como que ela começou? Como é que foi o início dessa história? Conta pra gente. Boa tarde, seja bem-vindo. Olá, boa tarde, obrigado. Essa tecnologia surgiu através de um poste de luz, né? Muitos agricultores já conseguiram presenciar esse fato da soja ficando louca e crescendo mais do que deveria por causa de estímulos errados de luz, né? São assinaturas que acabam estimulando a planta a crescer mais e acabam não seguindo o seu ciclo de florescimento e reprodutivo, né? E tudo começou por causa de um poste no meio da sua lavoura, é isso? E aí a soja cresceu mais que a outra? Sim, ela começou com esse estímulo de luz aí. Então, tinha luz a noite toda e tinha luz durante o dia. Aí acabou deixando a soja louca, que a gente fala. A soja louca, ela perde o ciclo dela, né? O período normal dela. Então, ela acabou desenvolvendo, crescendo muito, chegando a 3 metros de altura, mas produzir que é bom, nada. Ah, então, e aí como é que funciona a tecnologia a partir desse início aí? Onde é que os LEDs são colocados? E além dos LEDs, eu sei que tem também a suplementação luminosa feita com refletores. Como é que funciona? E aqui nas imagens a gente está vendo um pouquinho, né? Dessa suplementação luminosa, que como fica bonito também, né? Sim, é importante lembrar que essa tecnologia pode ser aplicada durante o dia, em dias nublados, chuvosos, né? Ela também é para tentar amenizar os impactos aí dos períodos chuvosos que ocorrem aí durante uma semana, 10, 15 dias, a planta acaba não desenvolvendo. E a gente utiliza módulos de LEDs, são adaptados aos pivôs, né? Tem que ter uma técnica para se adaptar, porque a tecnologia, quando ela aplica os módulos de forma errada, você não tem uma produção uniforme na lavoura. Você vê que o centro do pivô acaba produzindo mais que a base e a ponta do pivô. E tem que ter uma regulação adequada da quantidade de luz ou hora aplicada por hectare. Entendi. Então, antes do produtor se aventurar, é bom que ele pesquise e entenda tudo isso, né? Agora, Gustavo, a gente tem uma pergunta externa no telão, que a gente vai trazer agora no telão, que veio de fora, né? Que é do Jeremias Rezende, ele que é um telespectador aqui do programa, acompanha tudo. E ele pergunta o seguinte, eu quero saber sobre os pivôs de iluminação. Qual que é o rendimento final, né? Comparando o ganho na produtividade versus o custo em energia, porque vai aumentar a produção, mas deve ter um gasto maior com energia. Como é que fica essa correlação? Bom, o termo de produção está muito relacionado com o que o agricultor já vem utilizando na sua propriedade. O nível de tecnologia que ele está, não só acima da superfície, mas abaixo da superfície. Tem muitas tecnologias que ela tem que ser aprimorada. E esse conceito de suplementação nos fez acreditar que a gente não pode explorar 20 ou 40 ou 60 centímetros de profundidade. A nossa análise vai até 1 metro, 1 metro e 20 de profundidade, porque nós queremos sistema radicular. Quando esse sistema consegue atingir essa superfície abaixo de 1 metro e 20, nós temos condição de aumentar a nutrição, a busca por água, para melhorar a produção em cima. E quando você melhora a produção e você vê que o seu custo de energia do pivô está mais relacionado com o bombeamento, porque o LED é um consumo barato. Ele, por natureza, já é econômico. Então, o maior grau de investimento de energia está no bombeamento. E o pivô, ele trabalha com irrigação ou sem irrigação. Quando está chovendo, no doado, quando está à noite, ele trabalha sozinho. Então, o percentual de aumento, quando você tem um acréscimo de 20% a 30%, você tem um acréscimo de 8% a mais de consumo de energia, produzindo 30% a mais. Legal. E onde que a tecnologia está hoje? Não sei se você já falou. E como que o produtor pode fazer também para ter acesso e ver se para ele vale a pena ou não? Nós estamos hoje já em 10 estados. Nós estávamos com 8, aumentamos para mais 2 estados. Estamos também trabalhando na América do Sul em 4 países iniciando o projeto. Mas é importante lembrar que essa tecnologia, ela está acessível para todos. Mas a gente precisa começar a fazer um trabalho com projetos de modelo por região, porque a tecnologia tem que ser ajustada. Cada região do Brasil tem um tipo de solo, tem uma altura, tem uma temperatura, tem um tipo de tecnologia. E conceitos de agricultor mudam de cerca para cerca. Então, depende do nível tecnológico que ele está tendo, para saber como nós podemos melhorar essa performance com a luz. Então, todo agricultor pode ter acesso. A gente tem que só estudar como é que está o nível de tecnologia, como é que está o solo desse agricultor, porque a gente garante que produzir a menos do que ele produz, ele não vai produzir. O sucesso é muito maior na segunda ou na terceira safra, porque o projeto é evolutivo. Você vai agregando as tecnologias dentro do projeto, que são várias, são mais de 15 tecnologias agregadas, inclusive reminerizadores, pó de rocha, biológico, e tecnologias como drones, satélite, imagens espectrais. Mais análise constantemente, para a gente poder estar evoluindo e saber o máximo de avanço tecnológico, se pode ter mais tonelada por hectare produtivo, gastando-se menos. Menos água, menos energia e menos produto químico. Legal, Gustavo Grossi. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco por trazer esse assunto tão bacana de ver e de entender. Obrigada mais uma vez. Eu agradeço. Obrigado. Estamos à disposição. Maravilha. Meu Deus, bom trabalho. Maravilha. E só reforçando aqui, você viu que a gente recebeu uma pergunta externa do Jeremias Rezende, você também sempre pode participar aqui da nossa programação pelo telefone 011-943-79-7041. Então, manda suas dúvidas, manda vídeo, manda foto, é sempre um prazer receber os materiais de vocês.